e aí galera tubarão na área o canal pica das galáxias galera trago para vocês hoje mais uma vez vídeo de clash royale vídeo de clash of clans mas é aquela série entendeu que tem um tempinho aqui tem uns 15 dias que eu trouxe para vocês que é contando a história a lenda das cartas eu comecei pelos goblins e hoje vou estar trazendo para vocês galera a história do golem entendeu o mito que foi feito em cima a lenda e eu espero que vocês gostem esse daqui a segunda parte dessa história né que eu acho muito da hora curtia muito na minha infância entendeu e agora quero compartilhar com vocês vocês aí e vocês entenderem o porquê que a supercell trouxe essas cartas para o jogo beleza mas vamos começar agora vamos falar do golem o golem é um dos mais fascinantes mitos judeus é feito de barro a imagem do homem tendo como propósito a proteção da comunidade judaica e a realização de trabalhos os braçais galera embora haja citações na bíblia hebraica e no talmudo o primeiro relato sobre o golem se tornou famoso foi escrito no início do século 19 contava a criação de um deles pelo rubilou na cidade de praga no século 16 a lenda do golem no seu início tem três pontos principais o primeiro se refere a influência de crenças ancestrais da ressurreição dos mortos através do ato da colocação do nome de deus na boca na testa ou no braço do cadáver a remoção do pergaminho ao ato de apagá-lo causaria sua volta aos mortos lendas comum na itália do século 10 faz errada o segundo se relaciona com as ideias da prática alquimista referente à criação de um monóculos que seria criado em vitro com uma mistura de terra e água o terceiro é a própria definição simbólica do golem do seu início e fim ser servo do seu criador cujo poder cresce contínuo e perigosamente até o limite em que a fim de preservar a própria comunidade deve ser devolvida ao barro de onde foi criado o que acontece galera é o seguinte ele chega no limite é nem mesmo o homem o seu criador consegue comandar ele então corre risco a comunidade que ele protege entendeu porque ele pode perder o controle então seu criador tem que devolver ele ao barro de onde foi criado na verdade destruir a criatura entendeu beleza a simbologia está no respeito aos elementos que podem proteger e destruir com a mesma força nunca podendo ser controlada totalmente pelo homem vem também a cabeça a velha lei de deus é expor e ao pó voltarás é no contexto do racidismo movimento judeu que se desenvolveu o mito bom então galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo esse daqui o segundo vídeo da da série entendeu deixa o like de vocês comenta aí compartilha ajuda mandando mensagem para mim uma história que de alguma carta que vocês querem que eu traga no próximo vídeo e eu conto com apoio de todos vocês tomo junto abração galera o conteúdo para vocês hoje é isso espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like compartilha o vídeo com amigos de vocês se não for inscrito do canal se inscreva tamo junto abração fui